Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui pro meu quarto pedido do ciclo 6, né? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho coisa, tá gente? Como eu disse, eu tô pegando pedido só de cliente e aqui só tem uma coisa que é minha. Por quê? Quem me acompanha nas redes sociais, eu fiz duas vezes o boleto, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô fazendo uma rifo, tá? Tava fazendo umas fotos aí de kit dia dos namorados, aí acabei tendo a ideia de fazer uma rifa, foi tudo assim de última hora, mas sempre que eu tenho uma ideia assim, eu compartilho com vocês, e aí, gente, um recadinho bem importante. Quem quiser fazer parte do grupo, né? Que lá pelo grupo a gente sempre divulga as informações mais rápido, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, é só arrastar pra cima. E outra coisa, aqui no YouTube tem uma aba chamada Comunidade aqui no canal, então lá eu sempre posto algumas coisas quando eu vou fazer alguma coisa assim de última hora, que não dá pra gravar um vídeo nem nada assim, né? Porque às vezes a ideia surge do nada, eu vou lá e compartilho com vocês a ideia. Então, essa da rifa eu compartilhei com vocês lá, e lá no meu Instagram também já tá disponível lá, tá bom? Então, quem quiser ir lá, dar uma olhada pra ver como é que funciona a mecânica, porque de repente pode servir pra vocês, né? Pra inspirar vocês também a fazer uma rifa, né? E aí, gente, eu fiz os cálculos tudo certinho, então pra mim tá compensando bastante, né? De eu fazer aquela rifa. E aí vai depender muito de você, se você tem facilidade de fazer uma rifa, se você... Se é viável pra você agora, né? E assim, eu tô fazendo da pallet, tá? Gente, já tá tudo esterilizado aqui já há um tempo, tá? Inclusive, tá com esse pano aqui por cima, que é o que eu tô fazendo agora, é um pano que eu uso pra isso, né? Eu lavo ele todos os dias, pra poder... Tá até meio desbotado assim, gente, de carne de cloro. Pra poder botar, né? Já é ser preparado pra isso mesmo, tá? E aí tá mais ou menos umas duas horas aqui depois que eu passei o álcool, e por isso que eu tô sem luva, né? E botando a mão e tudo mais. Enfim. Aí vai ser uma dessas pallets glam aqui, com uma frasqueira, e um batom da linha Soul Kissing Gold, gente. Por quê? Vocês lembram da linha Kissing Gold? Que eu comprei o batom e o negócio tá encalhado praticamente? Aí eu vou abrir depois a paletinha aqui pra mostrar melhor a vocês, mas acho que vocês já viram, né? Acho que eu já mostrei no outro vídeo. Aí, enfim, só essa paleta que é minha, tá? Que é pra rifa. E o resto é pedido de cliente. Eu tive um pedido dessa linha aqui completa, da Liso Intenso, ó. Então, é o shampoo, o condicionador, vem nesse saquinho, o finalizador, que é o selante, né? E a máscara de hidratação. Ou seja, é uma linha completa. E não tá em promoção, gente, mas os meus clientes não estão querendo esperar promoção, tá? Porque elas não vivem sempre. Por isso que é bom quando o cliente fideliza em alguma coisa, se a gente se age. Se tu conseguir fidelizar algum cliente em se age, cara, tu vai ter pedido sempre. Porque elas não ficam sem. E um esfoliante desse aqui, ó, que é geleia, né? É igual a geleia, gente. Dá vontade de comer isso aqui. É muito bom. Porque é pedido de cliente também, né? Esfoliante corporal. E uma paletinha dessa também é pedido de cliente. E aqui, gente, ó, as duas caixas, não veio a amostra, não veio revista, veio nada. É só isso mesmo. A outra sacola eu já descartei, tá? E as duas caixinhas, porque é uma caixinha pra cada paleta, né? E aí vou dar um pausa aqui pra abrir a paleta. Tirei, gente, ela da caixinha. Mas como eu disse, eu já fiz um vídeo dela antes, ó. Isso aqui imita um corino, bem bonito. Aí vem essa plaquinha aqui, do Aragleno. E aí, gente, uma coisa que tá acontecendo muito, é das pessoas acharem, ó, esse plásticozinho aqui, ó. Não, sem ser esse aqui, tem um plásticozinho de acetato, que é pra proteger a paleta. E aí tem gente que tá achando que o espelho tá vindo embaçado, ó, porque tá assim, tá vendo? Mas ele tem uma película aqui, gente, quase que invisível. Vou tentar tirar aqui pra vocês verem no cantinho. Porque isso tá acontecendo... Eita, como essa daqui é pra... Pra fazer o... Jesus, peraí. Como essa daqui é pra fazer a rifa, não tem problema. Mas, ó, acho que vocês viram, né? Eu tirar, ó. Gente, é quase que me... É bem colado mesmo, tá vendo? Você tem que tirar bem com o cantinho da unha ou com uma pinça. Eu não vou tirar tudo, tá? Mas só pra vocês verem que não tá embaçado, ó. Aí, ó, até dá pra ver melhor no outro espelho a diferença. Daqui pra aquela outra parte. Você vê que não é esse plásticozinho aqui do acetato, não, tá vendo? É um plásticozinho que vem colado que é pra proteger o espelho. Por que que eu tô falando isso, gente? Porque eu recebi muita gente reclamando falando que a paleta está vindo ruim, que a paleta está vindo com um negócio embaçado, com um negócio ruim, tá vendo, ó? A minha não tá. Mas tem muita gente reclamando da mesma coisa, tá? E aí, olha como ela é maravilhosa. Deixa eu botar esse pra cá. Ó. Pra vocês verem a cor dela. Eu vou fazer um vídeo dela pra mostrar, né? Até pra incentivar as meninas a comprarem aí mais números do sorteio. Ela é muito linda aí, maravilhosa. E é isso, gente. O meu quarto e último pedido. Porque hoje é dia 25, ou seja, dia 27 a gente já está no ciclo 7 aí, né? Esperamos aí vender bastante aí no próximo ciclo também. Me conta aqui, gente, como é que tá as vendas de vocês aí nessa época? Se deu uma melhorada? Como é que tá a animação aí pro dia dos namorados? Assim que eu tiver terminado de fazer, tá, gente? Os kits pro dia dos namorados eu vou mostrar aqui pra vocês igual eu fiz no dia das mães. É isso. Beijão e até o próximo.